Hello, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Isis Castro. Se você quer viver de fotografia, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque o meu objetivo é te ajudar nessa missão de viver de fotografia e ter clientes sempre. Então, toda semana tem vídeo novo aqui no canal te ajudando com isso, beleza? Nesse vídeo de hoje, a gente tem um CDF Responde com uma dúvida da Jenny, que ela botou assim, como orçar pro cliente? O que perguntar pra ele? Gente, essa dúvida, o que perguntar pro cliente, é essencial de você saber pra preparar o seu orçamento de uma forma correta e exclusiva pra cada cliente. Então, tem seis dados que vocês precisam ter pra preparar o seu orçamento com profissionalismo. Então, pega papel e caneta aí, porque é bastante coisa. Muitas vezes, a gente passa por problemas perrengues com os clientes ou por situações que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado e atenção. E, às vezes, a gente terceiriza a culpa pro cliente, tipo, ah, o cliente não me falou isso. Mas, cara, você é o profissional, você é que recebe os pedidos de orçamento. O cliente tá fazendo aquilo ali uma vez a cada ano, né? Montando um aniversário pro filho e tudo mais. Você faz isso diariamente. Então, é você que precisa se resguardar e perguntar as coisas certas. E ficar dependendo que o cliente diga as coisas certas pra você é contar muito com a sorte, né? De que ele vai te mandar os dados certos, que ele vai te passar todas as informações. Então, trazendo a culpa, a responsabilidade pra sua empresa, fica muito mais fácil porque é algo possível de mudança, né? Se depende só de você, você muda e pronto, para de correr risco. Se você depende dos outros, ferrou, né? Então, presta bastante atenção nessas seis coisas que eu vou te falar. A primeira informação essencial que você precisa perguntar pra montar todo o seu orçamento é o local da festa. Saber o local da festa é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque você vai ter noção do seu tempo de ida e volta e dos seus gastos de ida e volta. Independente de qual for o seu meio de condução, né? Seja a pé de ônibus, de Uber, de carro, enfim, você tem que ter noção de quanto você vai gastar pra ir e voltar daquele trabalho, gastar em tempo e em dinheiro também. Então, isso é muito importante pra saber o local da festa. E a segunda coisa é pra você ter uma noção, uma dimensão de como vai ser essa festa com relação ao visual, a como vai funcionar tudo, né? A dinâmica da festa. Porque às vezes vai ser uma festa em casa, às vezes pode ser uma festa numa casa de festa. Qual é essa casa de festa? Pergunta pro seu cliente. Às vezes vai ser uma festa no play de um prédio, pode ser uma festa na churrasqueira de um clube. Então, ter noção do local da festa é muito importante. Claro que às vezes a pessoa não definiu no momento que ela tá te mandando orçamento, ela ainda tá pesquisando e tudo mais. Mas no mínimo, eu pergunto o bairro onde deve ser a festa. E aí depois a pessoa me confirma se vai ser lá ou se não vai ser nesse bairro. Mas eu já monto um orçamento base pra ela, baseado no local. Beleza? Então é muito importante saber esse primeiro dado. As outras coisas eu considero muito importantes também, mas são mais detalhes que juntos fazem essa importância, né? Na hora de perguntar pro cliente. Mas o local eu acho que é a coisa mais importante pra você ter essa noção. Eu, pelo menos aqui morando em Niterói, no Rio, no Rio em si, e aqui também, tem muitos lugares perigosos. Então eu gosto de saber onde é a festa, se é um local perigoso, se não é. E aí vem o segundo ponto também, o horário da festa. Anota aí, a segunda coisa que você precisa perguntar pro seu cliente é o horário de início e de término da festa. Isso é um erro muito comum. A pessoa pergunta que horas vai começar a festa e monta o orçamento assim mesmo e não verifica com o cliente se a festa vai ter duas horas, três horas, cinco horas, quatro horas, se vai ser o dia inteiro, porque vai ser num clube. Enfim, então é muito importante que você saiba o horário de início e término. E aí, como eu tava falando de ser perigoso e tal, às vezes é num local perigoso, mas é de meio-dias quatro, vamos dizer assim. Perigoso não, mas assim, um local que eu não conheço muito, que eu não tô habituado, ou um local muito longe, em que eu não vou dirigindo, algo assim, é muito importante que vocês tenham essa noção casada, né? Local e horário de início e término. Porque às vezes é num local e vai acabar cedo, então fica mais tranquilo. E às vezes é num local que eu não conheço muito e a festa vai acabar meia-noite, onze horas, tá? Então é importante você ter todos esses detalhes. Então sempre pergunte pro seu cliente que horas vai começar e que horas vai finalizar a festa. Isso é importante pra você botar no seu orçamento também que aquele valor é referente a X horas de cobertura. São detalhes que a gente às vezes passa despercebido, manda o preço pro cliente, e não se atenta que você vai fotografar ali por três horas, quatro horas, cinco horas, e às vezes isso pode dar uma falha de comunicação ali com o cliente, dele achar que você ia ficar mais, ou você mandou um orçamento de quatro horas e ele fala, ah, não, eu só queria três horas de cobertura, ou a festa só vão ter três horas de cobertura, e aí você tem que baixar o seu preço, mandar um orçamento de novo pro cliente, enfim, saber o horário de início e término também é muito importante pros casos de você já ter uma festa naquele final de semana, naquele sábado, no domingo, ou qualquer outra data, né, pra você poder ver se você tem essa disponibilidade. Às vezes você vai ter uma festa de 11 às 3, e uma outra festa que vai ser de 6 às 10, de 6 às 9, enfim, então dá pra você fotografar as duas festas. Se o cliente só te manda a data, você fica meio perdido, esse é o terceiro ponto, tá, saber a data da festa. Então a data, casando com o horário, uma coisa interliga na outra, né, sabendo a data, se você tiver uma outra festa, tendo o horário, você consegue dizer pro cliente se você tem ou não disponibilidade. Então, primeiro ponto, o local da festa, segundo ponto, horário de início e término, e o terceiro ponto, a data da festa. Gente, data é uma questão mesmo de você olhar na sua agenda e ver se você pode fotografar aquela festa ou não. Às vezes você quer marcar um ensaio, sei lá, se tem uma festa de 10 às 2, ou uma festa de meio-dia às 4, e tá no horário de verão, e aí você consegue começar a fotografar 5, 5 e pouca. Dá pra você colocar uma festa e depois um ensaio sem precisar desmarcar ninguém, só uma questão mesmo de encaixar os horários. O quarto ponto que eu gosto muito de saber também é o número de convidados. O número de convidados não afeta o meu orçamento, tá? Então, assim, se eu vou fotografar uma festa pra 40 pessoas e uma festa pra 150 pessoas ou 200 pessoas, o meu trabalho ali fotografando durante 4 horas seguidas vai ser o mesmo. Então, essa questão é mais pra eu ter noção da dimensão da festa, se vai ser uma festa maior, se vai ser uma festa menor. E isso também, às vezes, é meio falho, porque eu já fotografei festas pra 30 pessoas, que a festa foi gigantesca, e festas mega simples, mas pra muita gente. Então, o número de convidados não necessariamente diz se vai ser festão ou se vai ser uma festa mais simples, tá? Mas é uma coisa que te ajuda a ter uma noção do que esperar, quantas pessoas vão ter, como é que vai ser o ritmo da festa, quantas crianças tem na festa. Então, você consegue também saber como que vai ser esse ritmo. Às vezes, são 40 convidados, são 30 crianças, né? Então, a festa vai ter muita brincadeira, muita atividade. Às vezes, são 30 adultos e 10 crianças. Então, vai ter um pouco menos de atividade. Não tem tantas crianças assim. Enfim, então, é mais uma curiosidade mesmo, uma coisa pra você se basear, beleza? Não é isso que vai fazer você cobrar a mais ou a menos, mas é importante saber. Quinta coisa importante de saber é de quantos anos é a festa. Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa pede um orçamento, te passa data, horário e tal, e a gente não se liga de quantos anos será essa festa. Eu gosto, pelo menos, o meu público-alvo de festas infantis são festas de 1 a 4 anos. Eu fotografo festas de 5, 6, 7, 8 anos, tranquilo. Mas, eu prefiro fotografar de 1 a 4 anos. Então, no momento de mandar um orçamento, eu vou pensar se aquele trabalho ali é mais ou menos importante pro meu portfólio, pro meu trabalho. Se é esse estilo de trabalho que eu quero fotografar. E isso, querendo ou não, afeta no meu orçamento. Porque, senão, às vezes, a gente coloca mais caro um trabalho que a gente não quer fotografar. E, às vezes, era uma festa que você mandou mais caro, achando que era de uma criança maior. Mas, aquela pessoa tem um outro filhinho que tá fazendo um ano e, tipo, Ah, eu mega queria fotografar uma festa de um aninho. Então, você, às vezes, tenta fazer algo mais atrativo pra que a pessoa feche com você. Porque é o seu público-alvo. Então, pra você, é melhor do que se fosse uma festa de 8, 10 anos. Então, é importante saber isso. Beleza? E, o sexto ponto, é uma variável. Porque, às vezes, você não vai precisar perguntar isso pro seu cliente. Porque ele já vai entrar em contato com você te falando isso. Mas, eu já vi muito fotógrafo passando perrengue de mandar orçamento pra uma festa e chegar lá e serem várias crianças aniversariantes. Um priminho. Ou dois irmãos fazendo festa no mesmo dia. Ou duas crianças e eles são amigos. Aí, a família é diferente. Você tem que fotografar tudo em dobro. e você não levou ninguém com você. Então, o sexto ponto muito importante de perguntar é de quantas crianças vai ser a festa. Se é uma criança só. Se é somente um aniversariante. Quando você pergunta a idade do aniversariante, muitas vezes, a pessoa já vai te falar Ah, a festa vai ser de 2 e de 6 anos. Porque a minha sobrinha vai comemorar junto. Aí, você já se informa sobre isso. Mas, às vezes, tem cliente que entra em contato, não fala essa informação. E aí, quando você chega lá, surpresa! E aí, depois, você fica pedavido. Pedavida não colocou isso em contrato, não cobrou a mais, não levou uma outra pessoa. E aí, você fica lá tentando se desdobrar no meio da festa. Então, é uma coisa de você deixar em stand-by. Caso a pessoa não te diga, pergunta. É um aniversariante só, né? É só pra confirmar. E aí, às vezes, você pode... Principalmente, tem muito fotógrafo que já passou por isso. Você já passou por isso. comenta aqui de chegar em uma festa e serem dois eventos ao invés de um só. Mesmo que seja uma única mesa de bolo, gente, principalmente quando as crianças não são irmãs, são famílias diferentes. Então, você vai ter que fazer foto de cada criança individualmente, cada criança com os seus pais, cada criança brincando, cada criança com a sua família, né? Os convidados de cada família. Então, às vezes, fica meio confuso. Então, esse é um dado importante também na hora de você preparar um orçamento. Beleza? Você pergunta algo diferente dessas coisas que eu falei aqui? O que você não perguntava que eu falei aqui e que, a partir de agora, você vai passar a perguntar? Você tem alguma outra dúvida sobre festa infantil? Coloca aqui embaixo a sua dúvida. E também, aqui no link, tem um guia de cinco momentos especiais pra você fotografar em toda festa infantil. É um download gratuito. Vou deixar aqui embaixo pra vocês e nos cards também. Faz o download aí. E não deixa de se inscrever aqui no canal, mandar suas dúvidas de festas infantis, porque eu quero gravar muito mais vídeos sobre esse assunto. Beleza? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.